THG Produções Quem vem com nós? Que nós tá bem Pra que é só de galo e nó tá de 100 Nós tá na pista, as novinha fita De New Civic, Corolla ou Mercedes-Benz Adidas Visuno de 1000 e o GR1, as novinha chora Calzada, Ciclone, de Nike, de 4 Mola Volado na pista eu arraso perfume portado pra te impressionar Toma cuidado que nós é perigo, se liga a novinha não vai se apaixonar Ó o estilo outro cachorro, o cordão, dedeira de ouro Vão tentando engatando o torre, vai novinha pra você gavar Vai, quer vir com nós? Que nós tá bem Pra que é só de galo e nó tá de 100 Nós tá na pista, as novinha fita De New Civic, Corolla ou Mercedes-Benz Vai, quer vir com nós? Que nós tá bem Pra que é só de galo e nó tá de 100 Nós tá na pista, as novinha fita De New Civic, Corolla ou Mercedes-Benz Tu me chamava de lixo, a sorte mudou agora sou bicho Sempre que eu faço me chama de lindo e se eu dou uma atenção já abri seu sorriso Eu sei que no jeito de cantar talvez Te levo pra minha cama, faço seu sonho sem realidade Vai ter hospedagem, Copacabana então Vai, quer vir com nós? Que nós tá bem Pra que é só de galo e nó tá de 100 Nós tá na pista, as novinha fita De New Civic, Corolla ou Mercedes-Benz Vai, quer vir com nós? Que nós tá bem Pra que é só de galo e nó tá de 100 Nós tá na pista, as novinha fita E New Civic, Corolla ou Mercedes-Benz Vai, 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 vai Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZicaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau 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 Tchau